Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantando Oficina e hoje eu vim fazer aquele vídeo bacana aí que é respondendo aos inscritos, esse vídeo que sai três vezes ao dia aí que o pessoal está aguardando ansiosamente. Então se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixe sua pergunta, eu venho aqui responder para você, bacana? Eu vou responder aqui a um inscrito do canal, que é o Lino Alves, ele viu um vídeo que é o teste do óleo da direção hidráulica, foi até um shorts na verdade. Ele perguntou, a pergunta está meio complicada aqui, mas eu vou explicar para vocês. Boa noite, quero saber como está o óleo da direção hidráulica. Eu coloquei muito, aí eu peguei um papel escrito e coloquei no óleo e ficou preto. Tem que trocar o óleo? Eu acho que ele fez o seguinte galera, ele pegou um papel, um papel qualquer, enfiou lá no reservatório de direção hidráulica, retirou, como eu já fiz em alguns vídeos aí, e o papel saiu sujo, com aquele aspecto mais escuro. Como que funciona galera? Toda vez, todo o óleo, tá? Todo o óleo na verdade, que ele, por exemplo, se ele for amarelo e ele mudou de cor, é porque ele sofreu algum contaminante ali, ele sujou por algum motivo. E se, por exemplo, na questão da direção hidráulica, que é muito pouco óleo que usa, se esse óleo que a gente coloca ali, que é um óleo ATF, costuma ser vermelho, se ele mudou de cor e ficou escuro, é porque ele tá contaminado. Ou ele, ou o sistema sofreu algum desgaste e contaminou esse óleo com a própria degradação do sistema. O correto é trocar esse óleo. Ele tem que ficar o mais próximo do vermelho possível. Mais próximo possível. Lembrando que não tem, pelo menos eu não tenho equipamento que seja preciso ali pra medir as propriedades do óleo pra saber se ele tá corretamente, ou se ele só escureceu, ou se ele tá com defeito. O que a gente pode avaliar é o seguinte, você colocou ele ali no recipiente, tá vermelho, se ele escureceu você tem que substituí-lo. Todos os óleos de direção que, por exemplo, se você trocou ali, ou se o carro estiver novo, você rodou ali 30, 40 mil quilômetros com ele, ele continuou com o aspecto um pouco mais claro. Começou a ficar meio amarronzado, você vai lá e troca ele. Bacana? Por quê? Porque no sistema ali costuma ficar, sei lá, 200 ml de óleo. É muito pouquinho. E se você fizer a troca dele antecipada, antes dele deteriorar bastante, você vai poder simplesmente fazer uma ou duas trocas. Agora, se o sistema estiver muito sujo, você enfiou o papelzinho ali, tirou, ele estiver muito escuro, estiver parecendo um café, por exemplo, você vai ter que fazer várias e várias trocas desse óleo, girar a direção várias vezes. Você retira o óleo velho, isso aí com o carro desligado, viu galera? Não vai retirar, não vai retirar óleo de direção com o carro ligado, senão você estraga a bomba de direção. Desliga o carro, tira o óleo, o que você conseguir tirar, coloca óleo novo, isso aí é como se fosse, o pessoal chama de, tem o nome, é enxave, é fazer a substituição por enxave. Você tira o óleo velho, vai ficar um pouquinho de óleo lá ainda, você coloca óleo novo, liga o carro, gira a direção para um lado, gira para o outro, até dar fim de curso, tá? Mas não precisa segurar no fim de curso, não. Gira para um lado, chegou perto do fim de curso, gira para o outro, vai fazer isso aí 10 vezes mais ou menos. Girou para um lado, girou para o outro. Aí girou para o outro lado, você vai contar uma vez. Girou para o outro. Girou para o outro lado, duas vezes. Você vai fazer isso aí, 10 vezes. Aí você vai retirar o óleo ali, ver se, tirar uma amostra, ver se ele está escuro, e vai substituir ele, até ele ficar vermelho. Bacana? Pode ser que ele não vai ficar aquele vermelho como você colocou ele, não. Vai ficar um pouquinho mais, vamos mudar a cor um pouquinho, mas ele tem que ficar o mais vermelho possível. Porque aí você vai ter uma maior garantia que tirou o contaminante que está dentro do sistema e ficou somente o óleo limpo ali dentro. Bacana? Isso aí tem que ser feito dessa forma, viu, galera? Agora, se você estiver desconfiando, ah, não vou fazer assim, não. Vou trocar só uma vez, vou tirar a mangueira de cima do reservatório, vou jogar o óleo fora ali, vou enchendo de óleo. Você corre dois riscos. Você pode deixar entrar ar no sistema e vai detonar a bomba, naquele exato momento. Se bobear o carro, ele vai ligar, mas não vai girar mais, vai destruir a bomba. Ou você pode fazer um enxague que vai ser deficiente. O óleo vai ficar um pouquinho claro ali, mas depois que você rodar um quilômetro ou dois, ele vai esclarecer de novo. Então, o correto é fazer dessa forma. Pode ser que você vai gastar um litro, pode ser que você vai gastar dois, pode ser que você vai gastar três litros de óleo para fazer esse enxague. Porém, você vai preservar a bomba de óleo do seu carro e ela vai durar mais tempo. Isso é o que é interessante para a gente. E detalhe, o carro vai te servir por uma longa data, vai te servir mais tempo. Beleza? Então, é dessa forma que tem que ser feito. Espero ter respondido as perguntas. E se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve nesse momento, deixe sua pergunta que eu venho aqui responder para você. E espero que você se inscreva rápido. Bacana? Um grande abraço e até o próximo vídeo.